E aí, galerinha de outubro, beleza? Estamos começando mais um vídeo de onde eu vou. Nossa, aqui eu deixei parada, né? As outras também, mas eu não fui fazer um vídeo de hoje. Hoje é dia mesmo, dia sexta, já vai dar 11 horas da noite. Pra quem tá vendo esse vídeo, eu acho que você vai ver no sábado, eu acho que ele vai postar no sábado. Então, pra quem tá vendo esse vídeo, eu gostei ainda na sexta. Aê, já começa a bom, né? Parabéns. E aí, vamos dar um corte pra pessoa, só pra eu voltar. Então, pessoal, vamos fazer um saquinho. Agora sim, agora dá certo. Então, vamos continuar aqui, né? Pegar esse baú aqui que eu preciso. Não, esse não, esse. Tô com a vida muito baixa, mas isso é de boas. Vamos dar um long aqui, que já deu. Então, vamos voltar pra pegar. Vocês vão ver. Pra quem não sabe, né? Vocês vão ver. Poder muito massa. Primeiro, pegar esses baús que tem aqui, né? Eu lembro, ainda. Joguei igual eu falo, ainda eu lembro desses baús. Dos outros, eu vou tentar ver onde é que tá, né? Porque eu saber de todos, eu não sei não, decorado. Mas, eu tento, né? Então, vamos continuar aqui, né? Pegar o poder agora. Deixa eu quebrar aqui. Eu vou deixar passando esse cutscene aí, pessoal. Pra vocês verem. Tchau, 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 tchau. Tá vendo, pessoal? Legal, né? Isso aí é a chama... Não, eu não sei qual é esse poder. Por isso que eu disse pra vocês verem aí na cutscene que eu não sei qual é esse poder. Eu chamo ele sem paciência. Porque toda vez que eu não tô com paciência, eu uso ele. Vocês vão ver durante a série. Eu vou me arretar muito e eu vou pegar só ele. Muito bom, esse poder, pessoal. Ah, esse carinha é chato. Velho. Esse cara é chato. Eu já tô começando desde agora, né? A usar ele. Eita, esse carinha é chato. Se peço aí, eu tô esquecendo esses baú aqui. Porque eu não sei onde é que eles estão. Na próxima... Você diga aí no comentário... Onde é que eles se encontram aí... Em outra série. Tipo, se eu fizer outra série de God of War 2, eu pego ele. Mas um eu sei que é aqui, ó. Ah, se o Greats pulasse, isso seria bom. Aê. Pegar esses baú aqui. Isso aí é um Gordon White. Não. É nada, não. Deixa eu pra lá. Não tô lembrado mais de nada, pessoal. Que já faz tempo. Deixa que eu vi aquele vídeo que eu não jogo mais ele. O God of War 2. Eu vou tentar lembrar das partes aqui. Vou tentar não morrer, né? Que eu já comecei a morrer. Vou tentar não morrer muito. Porque morrer eu vou, né? Agora não muito. Pronto, pessoal. Próximo save que der, eu salvo. Porque esse vídeo, eu acho que ele não vai ficar muito longo. Vai ficar igual outro vídeo. Eu vou tentar fazer ele um pouquinho mais longo. Mas eu acho que não vai dar, não. Eu vou tentar. Um vídeo mais suave. Sem muita briga. Sem muita confusão, né? Não gole a foda, é simples. Mas, nesse episódio, eu acho que vai ser de boas. Eu vou encontrar um save aqui, talvez eu saiba. Vou tunar aqui a minha espada. O L1 bola. Liberou e eu vou começar ela nível 3. Eu quero que ela chegue no nível 3. Vai liberar um poder muito massa. Pra quem já sabe, né? Eu tô dizendo pra quem não sabe. Se, pessoal, eu não sei se eu paro ou se eu não paro. Eu vou ver. Então, pessoal. Foi... Eu decidi aqui que eu não vou parar. Então, eu vou continuar. Porque o outro vídeo, ele ficou muito curto. Muito curto não, né? Ficou mais ou menos. Aí, eu vou continuar. Eu acho que essa parte vai até a ilha. Pelo que eu lembro, né? Que eu não... Que... Eu tô com a memória ruim. Então, pelo que eu lembro, essa parte vai até a ilha. Que vai pegar o cavalo, parece. É tipo assim. Eu não lembro direito, não, né? Mas eu vou... É. Essa parte mesmo que eu disse. Ah, bora, bora. Arp. Sai daqui, arp. Então, né? Vamos tirar esses dedos daqui que não precisa. Fora. Fora. Espero que o Titan não acabe, né? Né, pessoal? Vai, 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 vai. Ah, não. Ainda faltou outro dedo. Que bosta. Vai, dá, dá, dá. Não desce nenhum, não. Ah, não. Ah, meu Titan, velho. Ah, que bosta. Então, pessoal. Vou dar um corte aqui e já já eu volto. Então, pessoal. Consegui passar daquela parte, né? Que quando... Eu vou deixar aí na descrição o nome dos meus amigos que eu faço. Que eu faço. Um dos amigos meus que é o Vitor Games. Gameris. Parece que é assim. Eu não sei não o nome do canal dele direito. Ele fez essa parte comigo. E eu tive que passar... Eu tive que... Pausar o vídeo dele pra ele conseguir. Que se apartar aqui eu não... Eu também não sei não, pessoal. Eu tive que cortar ainda, né? Então, eu vou passar essa cutscene. Então, já, já eu volto. Então, pessoal. Voltamos aqui. Eu vou logo adiantar pra você o canal dos meus amigos da escola. Que é BacteriCraft. Que ele também... Eu acho que ele divulgou meus canais. Vá lá. Ele faz vlogs. Vlogs. O novo dele. É vlog. Mas ele tá querendo fazer. Eu tô sério. Mas não sei se ele vai fazer. Eu vou conferir. No outro vídeo eu já falo pra vocês. E também de Mateus. Que é um amigo de João Vítio. Que é meu amigo também. Então... Eu vou dar um corte aqui. Quando aparecer aquele bichão eu volto. Então, pessoal. Eu voltei. Porque se eu ficar muito pausado o vídeo. O vídeo salva. Porque no meu celular sim. Então, eu só voltei. Só pra dar uma recapitulada. Então, eu já volto. Então, pessoal. Voltamos aqui. Ele já apareceu. Eu vou seguir ele agora. Vamos ver o que é que vai dar nisso. Agora é a briga. Ai. Vai começar assim. É violento. Cara, é violento, velho. Olha isso. Cara, é violento. Sai. Ah, vai fugir agora, né? Bata e foge. Covarde. Bora, catfite. Seu bosta. Desculpa aí, velho. Porque o cara tem que se arretar, né? Então, vamos... Agora vamos seguir ele. Espero que eu saiba do... É. É. Aparentemente assim. É. Eita, pacha. É do lado. Se eu aceitar. Gente, como pegou, velho? Peraí. Sacanejo. Não. É baixo. Ah, agora é a briga. Eu acho. Ah, é. É, é. Ah. Então, vamos lá, né? Matá-lo. Pronto. Vamos cair na ilha. E no próximo save, pessoal, eu vou salvar. Porque esse vídeo já tá em 11 minutos. Então, já já eu vou salvar. Quando o Kratos cair aí, né? Eu salvo. Fiz. Então, bora lá. Tem... Tempile of Lartis. Parece que é assim. Eu não sei muito inglês, não. Pra quem manja, né? Então vamos lá Então Vou pegar esses baús aqui Então Aqui pessoal Então esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado pra quem assistiu Dê like, compartilhe Se inscreva se quiser em mais vídeos E dê like Porque quanto mais like Eu fico incentivado pra trazer o vídeo Pra vocês Então é isso, valeu, falou